Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, meu nome é Rosemir Ego e aqui no meu canal fala um pouquinho de tudo. Hoje estou aqui com duas botibocs. Sim, aquela caixinha surpresa da Boticário. E eu comprei a caixinha cuidados e a caixinha cabelos. Vocês vão ver que vão ter dois vídeos com a mesma roupa dessa japonesa. Mas é que estou aqui gravando junto, que eu estou curiosa de não abrir a caixa. Elas vieram junto aqui. Então eu vou estar abrindo e mostrando tudinho pra vocês. Bora acompanhar esse unbox com a japa? Bora lá? Pessoal, eis os produtos. Agora eu vou separar o que é cuidado pro corpo e o que é cabelo. Vou ser sincera que eu achei que ia vir alguma coisa de rosto, mas não, né? Não é cuidados com o rosto. Só vem escrito cuidados, mas é com o corpo. Também super válido. Então eu vou separar aqui e já volto com vocês. Produtos separados. Agora vamos mostrar o que veio. De cabelo. Se você quiser, se você gostar, ainda você consegue comprar pelo site. Eu paguei R$162,90. Vou estar pesquisando os preços, colocando aqui pra vocês e no final a gente vai comparar quanto que vem em produtos e quanto que eu paguei, tá? O frete é grátis. Então isso compensa muito e no cartão você consegue pagar em diversas vezes, em até 10 vezes sem juros. Vamos ver o que veio. Já vi assim, pela corzinha, que vieram produtos da mesma linha, o que é super válido, né, gente? Afinal, a marca mesmo fala pra você usar e dá outra vez aí um shampoo de uma linha, um condicionador de outra, né? Então, eu acabei comprando a outra parte lá. Bom, veio um shampoo e um condicionador anti-idade, juventude dos fios, brancos tingidos. É. Fios 5 anos mais jovens. Esses fiozinhos não são cabelos brancos, tá, gente? São luzes. Mas, lógico, com a idade, o cabelo tende a modificar. Não é que quem tem cabelo branco, né, você vê que ele fica mais grosso, não é verdade? Então, assim, vou testar. Ele é um produtinho válido até setembro. Vamos lá. Esse aqui é setembro de 2024, o shampoo e o condicionador de junho de 2024. Então, tem bastante tempo. O que que promete esses produtinhos? Cabelos mais encorpados e com mais volumes. Bom, então isso vai ser bom pra mim, porque a japa, vocês veem que tá ficando aqui, já fui no médico. E não tem causa pra gente, porque o cabelo é fino, mas o cabelo é fino, mas tá parecendo o meu corpo cabeludo, né, gente? Então, pode ser que dê aquele volumão, né? Vai ser bom. Reverte sinais visíveis e os envelhecimentos dos fios. Também é bom, né, gente? Dia 26, agora eu faço 46 anos, né? Já tá na hora de começar a pensar também no rejuvenescimento desses fios. Fios mais soltos, brilhos e macios na primeira aplicação. Vamos ver se realmente é verdade. Então, assim. Gostei. Cabelo branco eu não tenho mais. Vamos ver, né, gente? Se der mais volume e der realmente esse brilho, vai compensar. Os produtos da Boticário são maravilhosos. Os que eu mais gosto de cabelo, vou ser sincero, é de Eudora, mas é do mesmo grupo, então... Né? Vale muito a pena. Agora veio também, gente, uma máscara anti-idade também, de oventude dos fios. É a mesma linha deles. É a hidratação profunda dos fios sem pesar, isso é muito importante. Repõe nutrientes do cabelo, os perdidos com o tempo. E reverte sinais de envelhecimento. Acabando o meu shampoozinho, eu vou usar essa linha porque deve ser muito boa. Depois eu conto pra vocês se é boa mesmo. Então, nessa caixinha, viriam cinco produtinhos. E realmente vieram, né? Agora o outro também é da mesma linha. Ela é de bonitinho, cor de rosa, gente. E veio o condicionador Esquadrão do Brilho, que promete 24 horas de brilho sem pesar os fios. E veio a máscara capilar de quarto também, dessa linha, né? Esquadrão do Brilho. Promete as mesmas coisas. A validade, o condicionador setembro de 2024 e a máscara setembro de 2024 também. Então, o prazo é maravilhoso, né, gente? Gostei muito. Podia vir o shampoo, podia vir ser esse produtivo. Mas aí eu vou comprar o shampoo pra usar junto, que eu gosto de usar assim, meio que... Ou eu acho que se eles tivessem mandado o shampoo e a máscara também era válido, né, gente? Porque aí você não precisa passar o condicionador. Essa foi a minha caixinha. Produtos super úteis, né, gente? Vocês viram que a gente acaba comprando mesmo no dia a dia. Somando tudo isso, esse foi o valor de produtos que vieram na caixinha. E eu paguei R$162,90. Sem frete, sem nada. Em dez vezes no cartão, né, gente? Porque, né, afinal, não tem juros. Então, eu tive uma economia de... O que vocês acharam? Valeu a pena? Vocês gostaram dos produtos? Comente aqui. E assim, gente, eu tento comprar, assim que eu vejo essas caixinhas, justamente pra vocês verem se compensa. Porque ainda dá tempo de você comprar lá no site deles. Então, se você gostou, corre lá. Não perca essa oportunidade. Todas as caixinhas da Boticário que eu comprei até agora, valeram muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Então, não perca tempo e corre lá antes que esgote. Mas antes de você correr pro site e fazer a sua compra, Veja também o vídeo que eu vou estar postando dos cuidados com o corpo que a outra caixinha da Boticário. E se inscreva neste canal e deixe o seu like pra ficar sempre sabendo das novidades no mercado. Este ano, eu resolvi trocar algumas coisinhas. Tirei muitas caixinhas de assinatura e vou estar pesquisando essas caixinhas surpresas. Eu acho que é bem interessante também pra vocês. Beijos e até a próxima. Não esquece de deixar o seu like. Tchau, tchau.